Olá, hoje vamos continuar com o tema 10 coisas que o seu dentista costuma não falar nas consultas de avaliação. Por que, doutor, frisar tanto esse tema? Isso acontece porque no momento que normalmente eu recebo o paciente no meu consultório para fazer uma manutenção, principalmente se ele já colocou o implante, já está com a prótese, ele vem com zero informações. As pessoas não sabem os implantes que possuem, não conhecem as marcas, não sabem por que determinada coisa está acontecendo. Muitas vezes chega até a confundir o implante com a raiz de um dente natural. Não sei se já aconteceu isso com você, mas é muito diferente e é bastante comum que as pessoas confundam uma coroa com o implante. Quando estou falando de implante, estou falando do cilindro de titânio. Esse que você está vendo aí na sua tela, isso é o implante odontológico, o implante dentário. Essa é a peça que vai inserida dentro do osso, escondidinho embaixo da gengiva. Isso você nunca vai ver. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa, aliás, sobre uma das coisas que os profissionais costumam não falar. E não é de propósito que isso acontece. Muitas vezes pelo simples esquecimento do profissional ou porque o profissional está muito focado na parte técnica da execução em trazer a você o melhor resultado. Mas, infelizmente, os meus colegas muitas vezes esquecem ou simplesmente não aprenderam isso na faculdade, que um elemento extremamente importante num tratamento odontológico como esse, que é um tratamento complexo, é o elemento comunicação. Então, a comunicação era tão importante que sem a comunicação o tratamento pode ir por água abaixo. Significa-se que se você ficar privado de alguma informação que, por exemplo, relacionado aos cuidados pós-operatórios, aos cuidados que você precisa ter até mesmo depois que estiver tudo concluído, na sequência, se você não tiver alguns cuidados, você está fadado a perder o seu implante, a perder o seu investimento, perder o seu belo sorriso, mesmo que ele tenha ficado lindo de viver. Não vou falar que é lindo de morrer. Mesmo que ele tenha ficado lindo, você pode correr o risco de perder num tempo médio, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre mais algumas coisas, mais algumas informações que são extremamente relevantes, importantes para você que está começando a colocar os seus implantes, você que não foi procurar o seu dentista ainda e você que já fez e está querendo respostas. Fica comigo aí, meu amigo, minha amiga. Eu sou Douglas Liv, especialista em implantes dentais aqui em Florianópolis. E hoje, mais um assunto aí muito polêmico, que é a tal da comunicação. Continuando, a segunda coisa importante que você precisa saber sobre os implantes, o material de que eles são feitos. A maioria é titânio, mas você está vendo na sua tela que você tem dois materiais, titânio versus zircônia. Titânio por quê, doutor? O titânio é porque ele foi descoberto há muitos anos atrás, na década de 50 ainda. Ele é extremamente resistente, atende a maioria das necessidades. É o mais utilizado hoje, o implante de titânio. Mas, será que ele vai atender as suas expectativas? Hum, aí depende. Depende do quê, doutor? Depende de uma questão bem importante aqui. Estética. Doutor, peraí. Mas você falou que o implante, que é aquele cilindro de titânio lá, fica escondido na gengiva, ele não aparece. Então, por que o implante de titânio é importante se ele não aparece? Pelo simples motivo de que nessa região aí da sua gengiva, você aí abre o seu sorrisão e perceba se o seu lábio, se o implante for localizado nessa região aqui, bem na cara do gol, bem na frente, certo? Se o seu sorriso for alto, seu lábio sobe bastante, sobe lá no terceiro andar, o que vai acontecer com a sua gengiva? Vai ficar aparecendo bastante. Então, acontece em muitas pessoas ter a gengiva fina. Você já ouviu falar de gengiva fina? Um biotipo gengival fino. Ela é tão fina que ela chega a ser um pouco transparente. Ela puxa, ela é delgada, ela é fina. Então, doutor, como é que eu vou saber? Não, você não tem como saber, você não precisa saber. Quem precisa estar atento a isso é o seu especialista. Ele, sim, precisa saber exatamente qual é o implante ideal para essa área tão preocupante que é a área de gengiva, certo? Então, qual é o implante, doutor, que eu uso se a minha gengiva for fina? Aham! Aí nós chegamos no tal do implante de zircônia. Por que, doutor? Bom, se você vê na sua tela aí, você vê que tem dois parafusos, certo? Nós temos um parafuso da esquerda e nós temos um parafuso da direita. O parafuso da esquerda, ele é uma cor acinzentada, prateada, é metálico. É um implante de titânio. Então, e o implante da direita, que é esse que está aqui, ele tem uma cor opaca, ele é branco. Este é um implante de zircônia. Então, pense numa gengiva fina, delgada, instalar um implante de titânio numa cor acinzentada. Se tiver pouco osso, essa gengiva delgada, fina, vai transparecer a cor desse implante acinzentado. Então, você já reparou, de repente, algum conhecido seu, naquele belo sorriso, tem a impressão que a gengiva tem até uma tatuagem acinzentada, uma mancha acinzentada. O paciente, às vezes, não sabe por quê. Ele nem lembra que ele fez um implante naquela região. Então, vale para você a dica. Gengiva fina, implante, qual é? Zircônia. Por que, doutor? Porque o implante é branco, é opaco. Se a gengiva for fina, ela vai transparecer a cor do que está embaixo. Se o implante é branco, se ele é opaco, ele tem uma coloração muito parecida com a coloração óssea. Então, não vai dar diferença. Doutor, e preço, hein, entre os dois? Aham! Então, eu quero lhe dizer que, infelizmente, o implante de zircônia é mais caro, sim. Mas, pensa, uma área estética. De repente, vale a pena investir. Vale a pena investir em algo que você não vai ter dor de cabeça, se incomodar. Depois de um certo tempo, passou lá cinco anos, seis anos, você colocou o implante, você continua com aquela mancha acinzentada. Doutor, isso acontece muito. Para a sua felicidade e alegria, não é muito comum que isso aconteça. Existe o implante de zircônia porque estamos falando em termos de mundo. Há empresas, as empresas que fabricam esses implantes, distribuem esses implantes para o mundo todo. Então, estatisticamente, falando em termos de mundo, temos um grande número de pessoas com a necessidade, certo? Mas, assim, localmente, se tratarmos uma estatística aí entre as cidades e bairros, a estatística é muito pequena de pessoas que precisam tratamentos com implantes nessa coloração. Continuando, vou falar sobre mais um elemento, o item número 3. Doutor, como é que é o procedimento cirúrgico, hein? Os dentistas falam, mas não falam tudo. Como que é essa cirurgia? E os exames que são importantes aí? Nós vamos falar sobre isso também já, já, agora. Então, saiba que o planejamento de implantes nunca é igual do seu implante com o do seu vizinho lá, que também quer fazer implante. O seu implante com o da sua esposa, que pode estar precisando também. Então, um caso não é igual ao outro, o preço não é igual ao outro, o resultado também não é igual. Então, você precisa conversar com o seu dentista numa consulta presencial, no consultório de posse com os exames. Ele vai examinar, vai fazer uma entrevista, vai olhar o seu sorriso, vai até o que? Fotografar você. O que mais que é importante? Dentro do procedimento cirúrgico, estamos sempre caminhando, Saiba você que as cirurgias estão cada vez menos invasivas e mais precisas. Os implantes estão sendo produzidos pelas empresas aí, pelo Brasil e para fora do Brasil, com um grau de precisão cada vez maior. Quer dizer que cada vez menos vai haver necessidade de cortar a gengiva e arregaçar o paciente, arregaçar sim, abrir de orelha a orelha, por exemplo, como se fazia antigamente. Quanto menos abrir gengiva, é mais saúde na recuperação, é mais rápido na recuperação. E isso exige do profissional uma perícia sempre um pouco maior, porque ele vai trabalhar, se ele abrir menos a gengiva, ele vai precisar ter um conhecimento maior sobre anatomia, para não errar no posicionamento do implante. Mas o benefício é todo do paciente. Se a cirurgia é menos invasiva, o pós-operatório também. Você sofre menos, é menos tempo se recuperando. Qual é o exame, doutor? Olha só. Qual é o exame obrigatório para implante? Panorâmica. Pule fora. Se o seu dentista disse que a tomografia não é tão necessária assim, pule fora desse consultório, certo? Via de regra, a tomografia é fundamental. É bastante comum os profissionais pedirem esse exame e ao iniciar o procedimento, faz a incisão, começa o procedimento e olha lá e dá uma piscadinha para a secretária. Não fala nada para o paciente, mas não tem osso. E agora, doutor, o que a gente faz? Vamos tentar assim mesmo. E aí, olha, pode dar algo errado. Pode acontecer de um implante ser perdido, pode ter um defeito estético, porque o implante pode ter uma dimensão não ideal para aquela espessura óssea, porque a panorâmica não dá espessura, ela dá altura e largura somente e ainda tem um problema. É, e ainda tem um problema. Tem a chamada distorção da imagem. E o único exame que não dá distorção é a tomografia. Além do mais, ele mostra uma terceira dimensão, que é a profundidade em vários cortes. Então, um profissional que se baseia por uma tomografia e para colocar o seu implante, dificilmente ele vai ter surpresa na hora de fazer esse procedimento. Tá certo? Abra o olho. Comente com o seu profissional se ele não pediu a tomografia, se ele insistir, peça uma segunda opinião. Simples assim. Não comente nada, parte e consulta com outro especialista aí na sua cidade e avalie a proposta se vem a tomografia junto. Quarto item. Indicações de implantes. Espera aí, meu amigo, minha amiga. Será que o implante é para você mesmo? Você tem certeza aí que o implante foi falado para o seu profissional, o seu especialista lhe sugeriu? Você tem certeza? Por quê, hein? Porque o implante é indicado para o dente que já foi perdido. Mesmo que ele esteja aí, mesmo que a raiz esteja aí, mas se há um prognóstico muito sombrio, por exemplo, o que é prognóstico? É o futuro do dente. Se a chance de sucesso de tratamento é menos de 50%, por exemplo, então 50% de chance dá certo. E você não quer trabalhar com 50%, isso aqui é 100%, 80% que seja. Eu não quero gastar com isso de novo, doutor. Eu não quero ter que voltar aqui para fazer a mesma coisa. Eu não quero estar num evento, numa festa, numa viagem e eu ter esse dente aqui com problema, com infecção. Ele caiu, fiquei na mão. Tive que procurar um dentista lá de emergência. E não estou falando mal dos dentistas de emergência, porque eu também faço emergência aqui na minha cidade. E isso acontece. E tem muito paciente meu hoje que está comigo por causa da emergência. Mas digamos que você vá num profissional não tão cuidadoso aí por causa de uma emergência e aí acaba se transformando num problema maior. Então, quando existe a possibilidade de não dar certo e está assim de 50% para baixo, então avalie. Nesse caso, eu até concordo, sabe? mesmo assim, eu penso no bem-estar de um modo geral, vida social, qualidade de vida, a sua autoestima é tão importante, né? Então, se isso estiver arriscado de você perder um dente numa condição dessa, eu entendo que há, sim, uma indicação para implante. Certo? Mas você tem lá o seu dente, perdeu só a coroa, uma restauração, uma cara um pouco mais profunda, que é isso? Trata o canal, faz uma coroa. você vai ser feliz igual, quem sabe até mais, com o seu dente natural aí. Tá certo? O que mais? Quais são os cuidados especiais para quem faz implantes? Existe contraindicação para quem faz implante? Existe para alguns problemas, algumas doenças sistêmicas. Por exemplo, se você tem o hábito aí de fumar, saiba que é um dos piores hábitos para quem coloca implantes. Você está fadado a perder o seu implante, por mais que você cuide da questão da higiene, tome a sua medicação, enfim, existem várias, várias, várias complicações para implantes em pessoas que fumam. o calor, a nicotina, dificuldade de higiene, tudo isso atrapalha. Outro problema, quem tem problemas metabólicos é a glicemia, certo? O diabético, ele precisa estar compensado, precisa ter passado pelo médico. Se ele estiver compensado, o diabético está em uma situação normal, normalizada, estabilizada, beleza, vai fazer antibiótico-terapia profilática. O que é isso? Toma antibiótico, que o seu dentista vai prescrever, em uma dose maior, no início, e geralmente 24 horas antes, está certo? Aí não tem problema algum. O hipertenso, quem tem pressão alta, precisa cuidar também, precisa passar pelo cardiologista, fazer um acompanhamento, se precisar tomar medicação, estiver reguladinha a sua pressão, beleza, toca a ficha que vai dar tudo certo. Um alerta eu faço para pessoas do sexo feminino, que possuem uma doença chamada osteopenia, osteopenia, que é tratado com um medicamento à base de bifosfonato. Se você tem osteopenia, verifique a medicação que você está tomando. Existe uma contraindicação para o uso de cirurgias odontológicas com implantes. O risco de uma coisa chamada osteonecrose, certo? Infelizmente, avalie com o seu profissional, com o seu especialista, essa condição, que existem muitos relatos aí já na internet, na literatura, pacientes rotineiros com problemas nos seus implantes, usando essa medicação. Tá certo? Nós vamos ficar por aqui hoje. Você aprendeu mais três coisas. Nós falamos sobre materiais, zircônia versus titânio. Nós falamos sobre procedimentos cirúrgicos, como é a cirurgia no pós, como está a cirurgia hoje. Nós falamos sobre os exames importantes, que é a tomografia. E nós falamos da indicação e contraindicação para implante. Tudo isso. Encerramos aqui este vídeo. E eu tenho para informar a você que, se há interesse da sua parte em conhecer o nosso trabalho, em algum lugar, nessa página da descrição, ou em algum card, algum botão, você vai encontrar locais onde você vai clicar. Existe também possibilidade de agendamento online. E nós também temos um material que ensina a você a cuidar dos seus implantes, que é um e-book. É um livro digital. Você baixa, você pode ler na sua casa, no seu celular, no seu computador. Você vai encontrar em algum lugar nessa página um botão que você vai para um outro lugar e você vai ter oportunidade, então, baixar aí no seu celular este e-book. Havendo interesse, coloque a sua dúvida aí no rodapé do vídeo. Compartilhe com quem você estiver nos grupos de WhatsApp. Mande sua mensagem aí para a gente aqui e até o próximo vídeo.